Pessoal, estamos juntos aí. Hotel Califórnia pra vocês aí. É simples demais essa música. Baixo, baixo, cima, 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 baixo, cima, baixo, 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 cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima. Sol. Sol. Lá. Si bemol ou si. Don't eat something wrong, made it cool in the day. God, it's all my day, God, I don't say don't eat my hand, yeah. Let's see, don't leave, I say. One day, I'm gonna wait. One step west. One day. It's the night, you know. One day. Música Aí vai para o C. E, C, P, Lá. O solo. E aí Sim, saia Nossa, então, me faço ele mesmo Além de me dar A única que sonho dá A única que eu dou Além de me dar Amém. 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 Eu vou lembrando na cabeça, pessoal, as músicas, entendeu? Essa cantora até morreu de câncer há pouco tempo, eu não lembro o nome dela, mas fez muito sucesso. Obrigado a todos vocês, salve, salve. Mas é sempre um pedacinho que a gente vai lembrando, a gente não ensaia nada, tudo é ao vivo aqui. A gente vai lembrando das músicas internacionais, aí vai passando para vocês, vocês podem conferir lá que tá. Tá no grau, tá? Obrigado a todos.